Olá, bem-vindo ao nosso canal. Venho para mais esta notícia que chega. Irmã André infelizmente morreu, ela era a pessoa mais velha do mundo. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. A freira francesa Irmã André, a pessoa mais velha do mundo, faleceu aos 118 anos em sua casa de repouso em Toulon, sul da França. Lucille Randall nasceu em 11 de fevereiro de 1904 na cidade de Alice. Ela morreu às duas horas da manhã. Enquanto dormia, afirmou um funcionário da casa de repouso. O título de pessoa mais velha do mundo não é atribuído por nenhum órgão oficial. Mas os especialistas concordaram que a religiosa era a pessoa mais velha cujo registro civil podia ser verificado. O livro Guinness dos Recordes Mundiais conferiu essa classificação em 25 de abril de 2022, após a morte, aos 119 anos. Do japonês Kani Tanaka, irmã André, na última fase de sua vida cega e numa cadeira de rodas, há alguns anos não escondia um certo cansaço e confessava que desejava morrer logo. No ano passado, a francesa teve Covid-19 e sobreviveu. Deus não me ouve, deve estar surdo, disse a freira em fevereiro de 2022. Nascida em uma família protestante não praticante, ela assumiu o hábito tardiamente, na Congregação das Filhas da Caridade. E trabalhou por lá até o fim da década de 1970. Depois continuou cuidando de outros aposentados, mais jovens que ela. Dizem que o trabalho mata, mas é o trabalho que me faz viver, pois trabalhei até os 108 anos, declarou a religiosa na ocasião. Que agora ela descanse em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado! Obrigado!